Música 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 Ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho Oh, sorriso mais, ele vai Ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho Ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho Oh, sorriso mais, ele vai Ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho Oh, sorriso mais, ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho Oh, sorriso mais, ele vai Oh, sorriso mais, ele vai Oh, sorriso mais, ele vai Ele vai, você não é dormindo, milagre o caminho E aí 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 E aí